Salve, rapa! Firmeza? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Meu, passando aqui pra dizer que hoje missão cumprida, passamos em três quebradas, certo? Distribuindo as cestas básicas, que foi o valor arrecadado através do PIX, da ONG Interferência. Vocês estão doando pro PIX, da ONG, e a gente tá levando nas quebradas essas cestas que a gente distribuiu hoje e ontem são a mais do que a gente recebe da ONG. Nós temos 80 famílias cadastradas lá, certo? No Interferência. São os pais e mães das crianças e a gente tá fazendo meio uma campanha pra poder arrecadar mais cestas pra levar pras famílias em vulnerabilidade. Hoje conseguimos, mais uma vez, entregar essas cestas aí, certo? Então, a todos vocês que colaboraram, a cada um, teve um mano que doou uma cesta, outro pode dar metade. Não tem problema, mano. Pode ter certeza que é um dinheiro muito necessário. Tá ligado? Nós estamos vivendo uma época muito triste, muita gente desempregada. E, mano, não é questão política isso, rapa. Entenda, toda vez que a gente posta alguma coisa, a pessoa vai lá questionar politicamente. Acorda pra vida. É questão de vida, é questão de alimento. Questão de solidariedade, tá ligado? Questão de você ter na sua casa e muita gente não ter na casa dela. Não importa mais. Se ela votou na direita, na esquerda, foda-se. Se conscientize que tem gente passando fome, mano. Teve gente que errou, teve gente que acertou, teve gente que... Não tem experiência política, nem experiência de vida em nada. Então, tirem o termo político dessa treta. Que essa treta é pela solidariedade, é pela vida, mano. Tá bom? Então, a todos vocês, muito obrigado. Estamos voltando agora. Não é fácil, né? Várias pessoas que a gente conhece já estão internadas, já estão ruins no hospital. Essa nova onda da pandemia aí, ela é muito séria. É a conta que chegou de todo o retrocesso que a gente viveu aí, certo? Mas eu quero que essa mensagem hoje seja de esperança. Agradecer, mano. Agradecer vocês. Vocês viram as fotos no meu Insta, né? Tia Nisse, o Davi Aplique. Pessoal que tá com nós nessa correria na rua. Muitos não têm coragem, não têm apetite e não sou eu pra julgar. Cada um lá em cima ou lá embaixo se resolva, tá ligado? O certo é que, mais uma vez, a gente conseguiu, mano. A gente conseguiu fazer essa distribuição aí. Como diz, né, mano? Como diz a Madre Tereza. Vou citar aqui a Madre Tereza. Porra! Madre Tereza, falaram pra ela. Mas você só é um pinguinho no oceano. Certo? E ela falou assim. Mas esse pinguinho falta no oceano se a gente não for esse pinguinho. Né? Só uma gota no oceano. Mas se a gente não for essa gota, essa gota falta no oceano. Então não pense que a sua ajuda, ela não foi útil. Foi muito útil. Tá, rapa? Desculpa aí a respiração. Mas é que a gente tá no carro de entrega. Então eu não posso, né, como a gente sempre fala, não dá pra correr mais riscos. Tá bom? Cuidem do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, dos seus filhos. Nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito grave. Cuidem. Não abram exceção pra ficar saindo toda hora. Infelizmente, eu falo pra um amigo, falo pra uma amiga, não leva a sério. E depois o pai vai internado. A filha vai internada. E é o que a gente tá vivendo hoje. Falta de leito, falta de perspectiva por causa disso. Mas, a todos os voluntários e a todas as pessoas que estão no trabalho social, meu muito obrigado. Zona Leste, tô acompanhando os corres, hein? Zona Norte, tô vendo os corres também. E aquele trampo lá que a gente marcou de fazer, nós vamos fazer. Nós vamos fazer essas conexões aí também, pra tá se fortalecendo. O que sobrar aqui, vai pra lá. O que sobrar lá, vai pra cá. E é isso, irmão. Quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Tamo no corre. A gente vai deixar o Pix em toda a postagem, certo? Do Projeto Terferência. Se você quiser, doa pelo Pix e deixa um salve na postagem. Se você deseja que seja comprado cesta básica pras famílias. Ou se você deseja que o projeto, esse valor seja usado no projeto com as crianças do projeto. Você que escolhe. Tá bom? Tamo junto, rapa. Se cuida. Se proteja. Não saia. Ajude os médicos, os enfermeiros, nessa luta. Não saindo, não se expondo por besteira, mano. Só saia em caso de emergência mesmo. Tá bom? Tamo junto, rapa. Se você puder, né? Claro. Se você não puder, tome os cuidados necessários pra pegar o transporte público, o metrô, certo? Tenha os cuidados que você pode seguir também. Embora eu ache um erro, já tinham que ter feito uma forma das pessoas não se contaminar dessa forma aí, né? Vamos em frente, rapa. É nóis. Amalte. Vamos lá!